No dia 15 de julho, os alunos do último ano do ensino médio da escola Euclides da Cunha participaram do programa Câmara.com.voc Duas turmas, que somam cerca de 50 adolescentes, receberam as palestrantes Maria do Carmo e Mayara Meyer. Elas deram uma aula que abordou o funcionamento e as atribuições do poder legislativo e reforçaram a importância da independência dos três poderes. O aluno Jones falou sobre as novas informações aprendidas. Eu não sabia dos poderes do vereador, o que o vereador realmente faz, né? Eu não sabia muito bem, sei que o vereador administrava mais, eu vi qual que é o poder do vereador, do prefeito. Então aqui eu aprendi bem e esclareceu bastante sobre as coisas do nosso estado, sobre o nosso bairro aí, né? Eu não sabia, muitas coisas eu não sabia. Eu pensava em exigir, só cobrar, só cobrar, mas na verdade eu não sabia do direito mesmo. Essa palestra explicou bastante. Estou bem mais consciente agora. Os alunos também ouviram recomendações de como escolher um candidato na hora de eleger um representante político com um lembrete de que é preciso analisar propostas e descartar candidatos desonestos. Para a Dayana é essencial estar preparado para exercer a cidadania através do voto. Muitas vezes a gente vai votar e não sabe o que fazer, digamos assim, como vocês mesmos falaram, a gente vota por votar. E eu acho que é bem importante a gente eleger um bom candidato porque não tem como a gente eleger qualquer um e depois querer reivindicar ou qualquer coisa assim e reclamar. O vereador Alindo Rincos é professor na unidade de ensino e acompanhou a palestra do programa. Eu acho muito importante levar esse curso, essa palestra para os alunos para que eles compreendam como que é realmente a Câmara de Vereadores e como funciona e qual é o papel legítimo do vereador, atuação, né? Aonde esclarecendo para eles que o vereador não é simplesmente indicar, mas sim legislar, fiscalizar o poder executivo. No final do encontro, os alunos listaram as principais reivindicações da região onde está localizada a escola. Para aumentar a segurança no trânsito da localidade, foi solicitada a implantação de uma rotatória em frente ao condomínio Dante Minel. Mais horários de ônibus, especialmente nos finais de semana, nos bairros Ribeirão Grande, Braço do Ribeirão Cavalo e Vila Machado, é a reivindicação da área de transporte público. Também foi pedida a contratação urgente de um ginecologista para o atendimento no posto de saúde do bairro Nereu Ramos. No dia 6 de agosto, os estudantes visitarão a Câmara Municipal. Eles irão assistir a uma sessão ordinária e apresentarão aos vereadores as principais reivindicações coletadas durante a visita do Câmara.com.vc. Música Música